Farró do bonde, só se pôr agora, Rodrigo Alves, Rodrigo, bem-vindo. Tudo bom, Paulinha? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, trouxe o CD novo pra você. Gosta do verão? Bom demais, verão é tudo, né? É bom demais. E no forró, então, o forrózinho cai bem, né? Com certeza, viu aí, nova formação agora. Então, gente, forró do bonde, olha aqui, gente. Aliás, o verão combina com todos os estilos, né? Agora, um verão com forrózinho, vamos ver como é que fica? Vamos lá. Se tiver, se prepara, é forró do bonde, é algo mais, é verão. Sou o primeiro homem da rua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será? Será? Quem vive? Será? Os amor que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo E juntos não há nada que medo Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide Que é o coração O que será? 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 Quem viverá? Será? O que será? Será? Quem viverá? Será? Há uma noite em que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Num céu E já não cabe em mim E juntos não há nada que medo Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide Que é o coração O que será? Será? Quem viverá? Será? O que será? Será? Quem viverá? Que delícia! Porra do monte! Olha, cantei essa todinha com você Você viu que delícia? Amado, porra esse ritmo Não é que empolga Primeira mão É a primeira vez O horror do bonde apresentando Ah, não, se der, devolve É a nossa primeira apresentação Sério? Do novo projeto Em primeira mão A primeira pessoa Do estado do Maranhão Que está recebendo o CD em você Ah, não é que ela Honda Prusa É a primeira pessoa Sério que pecou A primeira pessoa A primeira pessoa A grande pessoa